Pessoal, quero recomendar a leitura de uma matéria aqui no site Diário do Poder intitulada Desdém de Lula com o Tribunal de Haia Contraria Constituição assinada pelo jornalista Davi Soares, onde ele diz o seguinte O desdém do presidente Lula do PT com respeito às decisões do Tribunal Penal Internacional de Haia confronta uma cláusula pétrea da Constituição Federal do Brasil incluída na carta magna durante o seu primeiro governo O petista sugeriu desrespeitar o órgão internacional que julga crimes contra a humanidade ao afirmar que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não deveria ser preso se viesse ao Brasil para a próxima cúpula do G20, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro Lula já recuou do salvo conduto que sugeriu ter contra a decisão do Tribunal de Haia que pediu a prisão de Putin em março por crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia mas demonstrou desconhecer a Constituição do próprio país que ele supostamente preside até a próxima cúpula do que o jugo do Brasil e aí